Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite, eu sou o Sharshok E pra quem não viu, hoje entrou uma arma nova dentro do jogo, que é o Rifle de Assalto de Combate É uma arma bem diferente do que a gente tá acostumado Eu arrisco dizer que é uma das armas mais únicas aí que a Epic já adicionou Especialmente falando de rifles, tá? Então, se você curtir, não esquece de dar o like bolado, se inscreve no canal, apoie com a tag SHOCK E é claro, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom, galera, estamos aqui então dentro do jogo e vamos testar a nova AR de Combate, mano Será que essa arma é boa? Ela ganhou a votação aí contra a SMG de Combate E como vocês sabem, faz muito tempo que a Epic não mexe aí nas ARs, né? É difícil eles adicionarem um item novo, eles estão cada vez mais relutantes em relação a isso Eles não adicionam novos itens Pode ser uma mudança legal Eu espero que seja uma arma útil E eu tô curioso também pra saber o que eles vão fazer com a sub de Combate, né? Será que ela vai entrar em algum momento do futuro? Será que ela nunca vai entrar? Vai cair no limbo do copre? Não sei Vamos ter que esperar pra descobrir E é isso aí, dá o seu likezão bolado, se inscreve no canal E vamos testar essa maravilha Eu ouvi dizer que, mano, ela atira muito rápido e que ela tem recoil, né? Ou seja, a mira dela sobe Vamos descobrir aqui Poderia imutar, mas, mano, eu vou primeiro pegar a arma, velho A minha meta nesse jogo é achar tal arma e comentar pra vocês, né? Falar se ela vale a pena, se ela é melhor que a Scarpior, melhor que a Augie Eu acho que, assim, se ela tem recoil, mano, ela vai ser uma arma pra quem tem dedo, né? Que tem skill Mas, assim, um bom jogador Eu acho que vai ser capaz de fazer um baita estrago com essa arma Tá, vai vir um cara Nice Beleza Mano, qual é a primeira partida? Ah, ele tinha arma É a primeira partida desde que eu voltei desse bagulho do hack Então eu tô muito desaquecido, velho Me sentindo muito estranho em relação ao meu jogo Editando mal e tal Então eu vou pinar, velho Já se prepara Bom, achamos a arma Eu achei que ele tava me atirando de sub Ele tava me atirando com essa arma maluca aí Tá, ela atira rápido mesmo, velho Ela atira, tipo, tão rápido quanto uma sub, parece Deixa eu ver Nossa Sobe muito, velho Caraca, eu achei que ia ter recoil, mas não tanto Acho que essa é a arma com mais recoil que eu já usei no Fortnite, velho É, mas dá pra controlar Nossa, ela come bala, velho Nossa O brother tá com Ok Essa arma é insana Ok, essa arma é insana É, olha esse cara aqui Meu Quase eu morro porque eu não tenho match Beleza, bom, a gente já conseguiu a arma Vamos com calma Deixa eu rodar aqui o meu kit A gente não tem shield Tá uma situação meio complicada O cara saiu com um de vida lá Eu ainda não consegui testar a arma direito Entender como é que controla o recoil Basicamente eu vou ter que pôr o mouse pra trás, né Enquanto eu atiro Assim, eu não sei o quão difícil isso vai ser no console, tá E eu fico pensando A sub de combate seria mais rápido do que isso, tá ligado Será que há algo mais rápido do que isso? Bom, a gente vai ter que ver no futuro, tá Mas assim, um bom jogador vai fazer um estrago com essa arma, velho Vai ser tipo a charge, tá ligado Um cara com a charge E um cara que joga bem com a charge É insano Meu Deus Eu dei 130 na cabeça dele Ok Mano, tá com essa neblina ainda, leque Deu pra ver que, mano, ele tinha bastante shield, né Eu dei 130 O cara cabeceou sem problema Safe não tá perto, velho Eu vou meter o pé Cara, essa R aqui tem muito potencial pra ser insana, velho Porque assim, não há uma R que atire nessa velocidade, né O grande chance dela é a velocidade E assim, se você controlar o recoil É que no Fortnite tem duas coisas Tem o recoil, que vai ser essa arma subir quando você atira E tem o bloom Que significa que a bala não vai pegar Exatamente onde você tá mirando, né Então essa... Essa arma vai ser uma combinação, tá ligado, dessas coisas Meu Deus, olha isso Então a gente vai atrás dele Mas deu pra ver já como é que dá pra rasgar, né Com ela É, o negócio é brabo mesmo Acho que ele já saiu fora Pegou um carro e meteu o pé A gente já tá perto da safe, mano O cara não deve tá longe daqui O cara não morre O cara não morre Ai, tô ferrado Ai, tô ferrado Levou, 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 levou e doeu, hein Essa doeu, pai Nossa, tô full match Agora acabou, moleque Agora é só correr pro abraço Acabou a miséria Ok, mano Tamo com 7 kills Hum... Talvez eu mate o Klebit Aham, né Mano, mas tem que ficar esperto pra segurar o recoil dessa arma Porque é bem recoil E tem o bloom Então, assim... Mano, mas assim, pra mim Só pelo que eu testei, velho Vai ser uma das melhores ARs Vai ter cara muito bom em rasgar com isso daqui Eu penso nisso no competitivo Tipo, 2, 3 caras atirando junto com um bocadinho desse, tá ligado? Não faz nenhum sentido pra mim Meu Deus Vamos rodar esse kit que tem aqui E tem mais 8 jogadores vivos Beleza, velho Mas eu quero testar mais essa AR, mano Ainda testei pouco ela, na minha opinião Eu fico em dúvida também se Conforme a raridade sobe Ela dá menos recoil Recoil, né? Tá, não achei nenhuma raridade maior, né? Tenho mais 5 vivos Eu tenho esse bagulho aqui Vamos ver se eu tiro aqui do drop, hein? Tiro nada, velho Tiro nada, velho Vé, é muito forte, velho O que o cara podia fazer ali? Nada, velho Sentar e chorar Senta e chora, pai Não tem o que fazer, mano Mano, se você controla o recoil É insano Tiro nada, velho Se você não tem o cuidado, velho Meu Deus do céu Quase que eu morro Eu vou morrer Caralho, eu nasci ontem Queremos isso aqui Caraca, eu nem entendi Eu fui rasgado por aquela arma Nem entendi como eu tava tomando tanto tiro Repentinamente Puta, eu podia ter rasgado ele muito mais Que saco, mano Para de fugir Tá bom Essa granada dificulta as coisas, né, mano Todo mundo lançando um para os outros Do lado, cada lado É loucão, velho Nossa Meu Que saco, velho Foi Olha o cara lá Tá Pá Tá, vamos subir então Como que vai ser na AR, pai Calma Diz Diz, moleque Let's go, papai Pá Dá o likezão Dá o likezão Se inscreve no canal É nóis, moleque Ó, cara Eu achei essa AR extremamente forte Gostei muito Dá uma mudada bem grande no jogo, né Alguma coisa pra gente praticar Até porque eu acho que é a arma que envolve mais habilidade no jogo neste momento, tá Talvez até da história do Fortnite Porque tem realmente bastante recoil Nunca vi nada igual Nesses três anos de Ford Quatro anos, né E é isso aí Comenta aqui o que você achou dessa arma Não esquece de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo Obrigado por assistir Um abraço E tchau